Mostrando pra vocês como está ficando o meu desenho. O olho é a parte mais legal que eu gosto de desenhar. Para deixar o brilho, eu deixo uma bolinha em branco que eu não pinto. Assim fica bem mais realista. A cliente que solicitou a encomenda disse que deixasse os dentes do mesmo jeito que está na foto. Se gostou curta, comenta se querem que eu faça parte 2.